Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal no Repórter NBR. A Primeira-Dama da República, Marcela Temer, apontou a união entre Governo Federal, Estados e Municípios como principal combustível para atingir o público-alvo do programa Criança Feliz. Ela participou nesta quinta-feira de um encontro sobre mobilizações regionais do programa. Nós vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações para a gente. Olá, Ney, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O encontro realizado no Palácio da Alvorada contou com a participação de ministros, primeiras-damas de capitais e estados, além de representantes de entidades que cuidam de crianças. O programa Criança Feliz foi criado em outubro do ano passado e prevê atenção especial a gestantes e crianças de até 3 anos cujas famílias recebem o Bolsa Família e de até 6 anos para aquelas que recebem o benefício da prestação continuada, incluindo as que têm microcefalia. As famílias serão acompanhadas por profissionais treinados. Eles vão fazer visitas periódicas nas casas para estimular o desenvolvimento infantil. Durante o evento, a primeira-dama e embaixadora do programa, Marcela Temer, afirmou ser fundamental o engajamento e o compromisso com as causas voltadas à promoção do bem-estar das crianças. O programa vai crescer e se consolidar em 2017. E começa por aqui, nesse encontro. Vamos buscar o máximo possível de adesões nos municípios. O Criança Feliz não é uma política pública que vai gerar resultado a curto prazo. É uma semente que está sendo plantada agora, para que bons frutos sejam colhidos daqui a alguns anos. Quando investimos na primeira infância, estamos, na verdade, assegurando que as próximas gerações tenham um futuro melhor. O de justiça social, que tanto queremos, que tanto buscamos. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, é usado pelos trabalhadores, principalmente para a compra da casa própria. Agora, as famílias ganharam mais um benefício, que é a possibilidade de usar o saldo do FGTS para pagar até 12 prestações atrasadas do imóvel. Foi graças ao dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que Dona Aparecida conseguiu dar a entrada em um imóvel e financiar o restante em suaves prestações. A caixa econômica é uma coisa boa porque facilita e os anos que vai passando, vai reduzindo as parcelas, né? E os benefícios para quem financia o imóvel com recursos do FGTS não param por aí. A partir de agora, os recursos do FGTS vão ajudar a quitar até 12 parcelas atrasadas. Aqueles que já têm o seu financiamento habitacional e que, eventualmente, estão com alguma dificuldade, perderam o seu emprego ou tiveram uma redução da sua renda, o Conselho Curador do FGTS autorizou, da mesma maneira, uma ampliação do prazo para que essas famílias, esses mutuários, pudessem utilizar o seu fundo de garantia para quitar as prestações em atraso. Antes eram três meses, ele podia sacar o seu fundo de garantia para pagar até três meses de prestações em atraso e o Conselho Curador do FGTS autorizou agora que esse período possa ser de até 12 meses. As novas regras valem para quem financiou a unidade por meio do sistema financeiro de habitação. O valor da casa ou apartamento não pode ultrapassar R$ 950 mil em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal e R$ 800 mil para os outros estados. Além disso, a pessoa não pode ser proprietária de outros imóveis. A ideia é que a medida valha apenas para o ano de 2017. Dona Aparecida diz que está em dia com as prestações da casa própria e não esconde o alívio que isso traz. A sensação, meu Deus, a gente dorme ali assim, deita e dorme, porque o aluguel a gente acaba de pagar, a gente continua devendo. E as prestações que a gente vai pagando, a gente sabe que um dia termina, né? Então, e tem aquilo que é nosso, realizou o sonho da casa própria. Isso também estimula a economia, isso dá segurança à família de que pode permanecer no imóvel enquanto a economia é retomada, o seu crescimento, enquanto ele possa recuperar o seu emprego ou que ele possa ter uma melhoria da sua condição financeira. A atuação dos militares no Rio Grande do Norte proporcionou segurança para a população após as rebeliões que ocorreram nos presídios do Estado. Foram mais de 3.800 ações em cerca de 1.100 localidades. Com a paz e a estabilidade retomadas, após o engajamento das tropas militares na operação de garantia da lei e da ordem na região metropolitana de Natal, a segurança voltou à rotina do cidadão potiguar. Mesmo antes do fim da Operação Potiguar 2, a sensação já era de tranquilidade. Foi ótimo para a gente, para o turismo, que estava todo mundo com medo. Está tudo calmo, graças a Deus. Espero que permaneça por mais tempo. Desde o dia que a gente chegou, a gente viu o pessoal do exército. Nós vimos o militares, em todos os lugares que nós fomos, em todos os pontos turísticos, nós vimos. Aí já deu uma total segurança, né? Depois que as forças armadas começaram a ronda extensiva aqui na praia, e não só na praia, em toda a cidade, melhorou bastante. De frente ao nosso hotel, tem alguns postos, né? Mesmo soldados ali armados, caminhando. Isso dá uma tranquilidade maior para a gente. Para manter a paz e a segurança nas ruas das cidades, as forças armadas assumiram o controle operacional das missões, que foram executadas em conjunto com os órgãos de segurança pública. A atuação da Força Tarefa Guararapes visou uma contribuição para a segurança ostensiva da cidade, naqueles pontos críticos. Permitiu que os órgãos de segurança público, especialmente a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, atuassem nas áreas onde havia o homizio, onde estavam se escondendo aqueles criminosos que atuaram contra instalações, veículos e a população em geral na primeira fase, logo após os conflitos dentro do presídio. Ao todo, as tropas da Marinha, do Exército e da Força Aérea realizaram mais de 3.800 ações de segurança nas ruas. Entre elas, mais de 2.600 patrulhamentos a pé, motorizados e fluviais, cerca de 1.100 pontos estáticos de bloqueio e segurança e 60 ações de reconhecimento terrestre e aéreo. A produção de grãos deve bater recorde nesta safra e alcançar 219 milhões de toneladas. O aumento em relação à safra passada será de 17,4%, de acordo com o levantamento divulgado agora há pouco pela Conab. A estimativa positiva para a safra de grãos se deve ao aumento da produtividade média das culturas, com a melhoria das condições climáticas. Os destaques ficam por conta do feijão, com alta de 36%, do milho e da soja, que deve chegar a 105 milhões de toneladas. E o IBGE também divulgou a estimativa da safra de grãos para 2017. A previsão é de um crescimento de 20% em relação à safra passada. Com isso, a produção recorde de grãos pode alcançar 221 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, arroz, milho e soja representam mais de 90% desta colheita. E o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vai garantir aos produtores os preços de 13 produtos da cesta básica em fevereiro, por meio do programa de bônus. Desta vez, foram contemplados alimentos como açaí, babassu, batata, cacau, cará, cebola, leite, manga e raiz de mandioca, dentre outros produtos. O desconto vale para o período de 10 de fevereiro de 2017 a 9 de março deste ano. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho